O que o Ronaldo Galço tava fazendo em 2005 no Barcelona O DJ Nado tá fazendo nesse exato momento, tá bom? É muita bruxa aqui e confido nesse momento A cara do Brasil não faz ela regra, porra Pula, 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 pula Pula, pula, pula Hoje a noite é de prazer, depois desse bailão Hoje a noite é de prazer, depois desse bailão Então se liga gatinha que eu vou te passar visão Então vai ficar de 4 até pimba pimba na chulipa Pimba 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 na chulipa Então vai ficar de 4 até pimba pimba na chulipa Era só o que eu queria pra hoje, melhor forma pra puerto Vaseadinho, você tinha fumaça e segue Vaseadinho, você tinha fumaça e segue Vaseadinho, você tinha fumaça e segue Hoje a noite é de prazer, depois desse bailão Então se liga gatinha que eu vou te passar visão Então vai ficar de quatro até pimba pimba na tulipa Pimba 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 na tulipa Era só o que eu queria pra hoje, melhor for rompa pro reto Vaseadinho, vaseadinho, você tinha fumaça e sexo Vaseadinho, vaseadinho, vaseadinho Obrigado.